Com muito orgulho que festejamos nosso querido Dinarte de Borba e Albuquerque na condição de patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul. Acompanho seus passos a bastante tempo, nas redações dos jornais e nas ruas onde clama pelo direito à cidade, este espaço materializado da poesia, como Dinarte bem define. De autoria dele, seis poemas de mil vidas, que leio agora. O dia terminou com o cansaço de mil vidas vividas. Às vezes, a tempestade lá fora é só metáfora. No fundo, é só uma questão de manter-se à tona. A chuva refresca a pluma, é leve e a saudade dói. A bagagem está pronta, não há a passagem de volta, falta pouco para a última estação. Querer muito é um mito que nos faz sentir pouco. Participe da 36ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Leitura, Prazer e Liberdade, de 27 de novembro a 13 de dezembro.